Aleluia, Deus vai terminar a obra na tua vida, amém? Você crê, tu recebe, Aleluia Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que é Nunca houve e não haverá Medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso abiscar Ouvir a voz De Deus pra dar Dizendo, filho Espere um pouco Que agora vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor que o seu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá